As chuvas intensas tem travado o trânsito em várias partes da capital. No setor Goiânia Viva, a água do córrego Taquarau transbordou e cobriu a ponte. O repórter Matheus Oliveira traz mais detalhes dos outros pontos alagados. Acompanhe. As chuvas deste final de semana deixaram ruas alagadas, pontes submersas e motoristas ilhados em várias regiões de Goiânia. No setor Rio Formoso, o rio não ficou só no nome do bairro. É um rio também, tá vendo? Bão de água. Tá intransitável de lá e de cá. Ixi, esse é doido. Já o motorista que filmou essa cena em uma das baixadas do setor Centerville não teve a mesma coragem para encarar a enxurrada. Os dois sentidos da pista e a ilha ficaram embaixo d'água. Diferente do condutor dessa picape, a caminhonete apagou em cima da ponte e ele precisou sair pela janela. Outros registros do mesmo local mostram como a água subiu e ultrapassou o limite da ponte. Os vídeos foram gravados aqui na Avenida Gabriel Henrique de Jesus, no setor Solange Parque, com o Goiânia Viva, aqui na região oeste da capital. A força da água que desceu pelo córrego Taquarau arrastou lixo, pedaços de madeira, troncos e até uma árvore inteira foi trazida até este ponto. Como a tubulação do córrego não suportou, a água acabou transbordando aqui por cima da ponte. Na tela de proteção a gente ainda consegue ver aqui o nível que a água chegou. E claro, carros, ônibus, caminhões não puderam passar por aqui até que o nível da água baixasse. Seu Atlas é morador da região há mais de 30 anos. Ele diz que o local é motivo de reclamação constante dos moradores, que precisam passar por essa via para ter acesso a outros bairros. A gente tem visto aqui momentos de mortes, de pessoas pedindo socorro aqui. E a todo tempo a gente vê enchente constante aqui. Só que aqui está muito perigoso. O nome dessa pista aqui, que contém 16 a 18 bairros, nesse momento a gente está vendo essas pessoas não poderem usar essa via. E essa avenida é uma avenida que não pode ser parada, entendeu? Tem que ter uma providência. Ela não pode parar, porque aí fica um caos, que para tudo, né? Funcionários da Prefeitura de Goiânia fizeram a limpeza da ponte e a desobstrução da tubulação na manhã desta segunda-feira. E nós vamos ao vivo agora com o repórter Elias Júnior, que está no setor Goiânia Viva. Elias, boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. A chuva cai, cai, cai nesse momento. Estou aqui exatamente ao lado do córrego Taquarau. A prefeitura fez um trabalho intenso na manhã de hoje aqui. Retirou muita sujeira, muito lixo. Foram 15 caminhões de entulho, equivalendo a 50 toneladas de lixo comum, galhos, pedaços de móveis. Todo um material que foi lançado de maneira irregular aqui no córrego Taquarau. E como você pode ver, a enxurrada vai aumentando aqui nesse momento. Os carros têm até uma certa dificuldade para passar quando o volume de água aumenta, a enxurrada aumenta aqui. Vamos descendo com Barbosa. Vai mostrar a situação nesse exato momento aqui, nesse vivo da TV Serra Dourada do córrego Taquarau. A limpeza foi realmente intensa por parte da Prefeitura de Goiânia, por parte da CINFRA. E a CINFRA manda um recado que é de extrema importância, que a população colabore. Colabore e não descarte lixo nem entulho em locais inapropriados, principalmente em áreas como essas aqui, que podem alagar. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Infraestrutura, retirou, para você ter uma ideia, Adriana, este ano, mais de 7 toneladas de entulho, de bocas de lobo, poços de visita e ramais da cidade. Ou seja, a população tem que colaborar, porque quando chega o período de chuva, é isso que acontece. É alagamento, é transbordamento e todos ficam aqui torcendo para que nada de pior aconteça. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Ok, Elias, muito obrigado pela sua participação. Apesar dessa limpeza que você está mostrando aí, o que a gente sabe que tem que ser feito aí é a desobstrução do leito do córrego, porque esse córrego praticamente foi assoreado. Joga-se de tudo dentro desse córrego aí. E agora, quando chove demais, como não tem para onde a água escoar, acontece isso aí, invade a pista. E não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente, aí nesse local.